Fala, amantes da perfumaria, seus viciados! Prometi um vídeo pra vocês essa semana aqui e estou cumprindo com a promessa, tá bom? Olha, esse perfume tá lindo, tá belo, tá belo. Pra mim, vocês sabem, eu já tenho até o vídeo aqui no canal, um dos perfumes que sim, de 2021, importado, design, que eu mais gostei, que me deixou até viciado por um bom tempo, que foi o Polo Colônia Intense. Tem um resenha aqui no canal, vou deixar aí pra vocês hoje, tá? E aí uma casa aí de contratipo, veio com tudo, inclusive até falei com o dono da empresa, falei, meu, vocês estão de sacanagem, hein, cara, vocês estão apelando. Gente, Casas da Parfum está demais, está demais. E lançaram o Chromium, tá? Contratipo aí do Polo Colônia Intense. E vou dizer uma coisa pra vocês, similaridade altíssima, qualidade altíssima. Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai gostar desse perfume e você vai querer esse perfume na sua coleção, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, roda a vinheta. E agora eu vou te contar tudo sobre esse perfume aqui, que vale a pena cada centavo você investir nele, beleza? Gente do céu, eu quase fui expulso de onde eu trabalho aqui, na hora que eu apliquei esse perfume. Porque assim, o perfume ele toma conta do ambiente, tá gente? O perfume ele toma conta do ambiente, tá? Então assim, é um perfume que, meu, a similaridade está impressionante, gente. Olha, então, e calma que eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês aí depois. Inclusive eu vou deixar aí na tela aí já pra você, que vai se interessar, um cupom de desconto pra você na hora que for comprar. O perfume já é barato, tá? E com cupom vai ficar mais barato ainda, perfeito? Eu quase fui expulso de onde eu trabalho aqui. Gente, nem apliquei tanto, tá? Vou aplicar aqui, ó. Cara, você aplicou, é Paulo Colônia Intense, tá? Ah, Dion, você tá exagerando. Gente, eu não estou exagerando. É idêntico, pessoal. Idêntico. Cara, eu não sei qual é a magia que essa casa fabrica esses perfumes inspirados. Que é idêntico, gente. E o que que é o mais lindo ainda nesse perfume? Com a evolução, ele vai ficando melhor ainda comparando com Paulo Colônia Intense. E a similaridade dele vai ficando maior ainda, melhor ainda, entendeu? Com a evolução do perfume. Então, assim, perfeito demais o perfume. Com custo-benefício muito barato, menos de 100 reais. Você adquire uma quantidade de 50ml. Claro, acho que tem 17ml também lá. Mas, gente, compensa se ele tá comprando, pessoal. É o de 50ml mesmo, né? Não é o de 17ml, não. Vai de cara aí nos 50ml, que você não vai se arrepender. Chromium da Asa Parfums. Tá demais, tá? Tá demais. Concentração Eau de Deparfum. É isso que você precisa saber. Gente, tá lindo esse perfume. Tá belo. Ah, John, mas eu já tenho Paulo Colônia Intense. Meu, aqui você vai economizar. Guarda seu Paulo Colônia Intense e compra esse daqui, ó. Ou, quando acabar seu Paulo Colônia Intense, experimenta esse daqui, cara. Você vai pagar muito mais barato. O Paulo Colônia Intense tá beirando aí 350, às vezes até 400 reais. É um valor considerável, né, gente? E aqui você vai pagar em torno de 70, 75 reais com cupom de desconto, que eu vou deixar pra vocês aí e na descrição do vídeo. Meu, pelo amor de Deus, a similaridade tá idêntica. Ó, você passa ele aqui, você fala, caramba, Paulo Colônia Intense. Quem conhece perfume sabe. Você vai aplicar ele e você vai falar, nossa, é o Paulo Colônia Intense que você tá usando. E realmente é. Ele vai evoluindo, ele vai ficando mais gostoso, vai ficando mais idêntico ainda ao original. É um perfume fácil, tá utilizando no calor, no verão, na primavera, vai muito bem, tá? Eu fiquei viciado demais nesse perfume, no Paulo Colônia Intense. Inclusive, eu tenho a resenha aí, como eu falei pra vocês, vou deixar na descrição do vídeo também. E esse daqui, meu, tá maravilhoso esse perfume, gente. Tá maravilhoso e eu gostei demais, tá? Olha, pessoal da Casa Asa Parfums aí, me conta o segredo aí depois aí pra fabricar esses perfumes aí. Porque, meu, vocês estão ganhando dinheiro. Porque o valor que vocês estão cobrando nesses perfumes tá barato demais. Tá barato demais. Vocês estão de parabéns. Se eu for pra dar uma nota de 1 a 10 de similaridade, é 9,8 ali, sabe? Como a gente tá próximo do carnaval, então vamos com essas notas quebradas aí. 9,8, 9,9. Perfeito o perfume. Tá praticamente muito parecido a similaridade. É coisa, assim, absurda, tá? Não só esse perfume, como outros perfumes da Casa Asa Parfums. Tá me deixando assim, ó. Cara, é coisa inacreditável a similaridade, tá? Ah, duvido, John. Duvido que deve ser igual ao original. Então tá bom. Então faz o seguinte. Compre. Compre. Depois você volta aqui nos comentários. Se você tem um Paulo Colônia Intense e tá duvidando, deixa nos comentários depois que você comprar esse daqui. Aí você vai saber do que eu tô falando. Eu tenho o Paulo Colônia Intense. Inclusive, tem até resenha no meu canal. Inclusive, é um dos meus perfumes favoritos de 2021. Então, assim, primeira coisa. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não trago aqui no canal perfumes que não prestam, gente. Aqui no meu canal eu trago perfumes bons, tá? Perfumes bons, perfumes excelentes. Perfumes da alta perfumaria. Então eu não falo coisa de boca pra fora aqui, não. Então vocês podem ter certeza, tá? Se eu tô trazendo aqui pro canal, porque vale a pena você tá investindo cada centavo do seu dinheiro, tá bom? E o cupom de desconto fica mais lindo ainda, perfeito? Então é isso aí, meus amigos. Deixa o seu like pra fortalecer a gente, tá bom? Se inscreva no canal. E a gente se vê até a próxima. Olha, tô preparando um vídeo diferente pra vocês aí, tá? Tá vindo numa temática diferente, tá? Eu vou continuar trazendo essa temática de vídeos aqui ainda pro meu canal. Mas eu vou trazer uma outra temática diferente também, que inclusive eu já tô em fase de edição do vídeo, tá? Em breve vai tá aí no canal, beleza? Grande abraço.